O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano está mantido, é o que garante o Ministério da Educação. E essa edição terá uma novidade, o início da aplicação do Enem Digital. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, o presidente do Inep deu detalhes sobre a nova modalidade. Com o cronograma mantido, as provas do Enem deste ano estão marcadas para os meses de outubro e novembro. As inscrições começam no dia 11 de maio e o prazo para pedir a isenção da taxa de R$ 85,00 terminou na última sexta-feira. Mais de 3 milhões de candidatos pediram a gratuidade, mas o presidente do Inep afirma que mesmo quem perdeu o prazo ainda pode conseguir a isenção. Se por acaso ele não conseguiu fazer, nós vamos dar a gratuidade de ofício, nós vamos atuar administrativamente no período de inscrição. Ele vai fazer a inscrição normalmente e nós vamos garantir essa gratuidade para esse participante. Uma das novidades desta edição será a aplicação do Enem Digital para parte dos inscritos. A prova será realizada em dias diferentes do Enem impresso e, segundo o Inep, ambas terão o mesmo grau de dificuldade. Quem optar pelo Enem Digital ainda terá de fazer, neste ano, a redação de forma manuscrita. A ideia é de que até 2026 os exames impressos sejam completamente substituídos pela versão no computador. 100 mil participantes vão poder optar por fazer o Enem Digital em todos os estágios da federação. O aluno vai ter que ir até um local de prova, assim como ele vai fazer a prova em papel, ele vai até um local de prova para fazer a prova no computador, a prova do Enem Digital. E lá, então, nós garantimos a segurança da aplicação. Pela primeira vez, a foto do participante também estará impressa nos cadernos de provas. Mais uma ferramenta para a segurança do exame, segundo o Inep. Outra novidade é a acessibilidade de pessoas com deficiência visual que vão poder usar programas de leitura da prova. Se prepare, vá estudando, procure aproveitar esse período de quarentena para reforçar seus estudos. Se preparando porque vai ter o Enem. Outra novidade é a acessibilidade de pessoas com deficiência visual que vão poder usar programas de leitura da prova. Outra novidade é a acessibilidade de pessoas com deficiência visual que vão poder usar programas de leitura da prova.